Temos atualização sobre a queda do voo da Voepass, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na sexta-feira. Estávamos ao vivo aqui no Bastidores CNN. Seguimos de plantão em cobertura especial. É pra lá que a gente vai agora conversar com o Guilherme Rajão. Porque, Rajão, representantes da empresa da Voepass estão no condomínio onde o avião caiu pra começar o processo de coleta dos pertences das vítimas do acidente. É uma operação que teve início depois que o CENIPA finalizou os trabalhos de perícia no local. O que a gente tem de informação de momento por aí agora? Como é que está a movimentação também? Pois é, Tainá. Muito boa tarde pra ti e pra todo mundo que está nos acompanhando. Estamos aqui, seguimos desde a última sexta-feira na frente do condomínio residencial Recanto Florido. Este espaço onde, infelizmente, na última sexta-feira, este voo da Voepass acabou caindo, vitimando fatalmente 62 pessoas. Pra gente trazer, então, essa atualização acerca dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos por aqui neste momento, a gente traz pra você que, olha, o CENIPA finalizou hoje pela manhã, então, essa parte chamada de ação inicial. Que era o que a gente falava ontem, né? Sobre um trabalho todo que foi desenvolvido desde o momento em que o avião caiu de perícia até hoje pela manhã. Essa parte da ação inicial é o que diz respeito ao CENIPA, que agora parte para a segunda fase, que é uma fase de análise de dados. A partir deste momento, o que nós temos aqui ainda no local do acidente são os trabalhos que estão sendo feitos por dois órgãos. O primeiro deles é a Polícia Civil e o segundo deles é a empresa seguradora da Voepass. Não é a Voepass que está aqui, e sim a empresa seguradora da Voepass. Ela é uma empresa contratada pela operadora do transporte aéreo, a Voepass, neste caso, e que agora está trabalhando para fazer a retirada de todos os itens pessoais dessas vítimas. Quando eu falo itens pessoais retirados pela empresa seguradora da Voepass, eu estou falando, por exemplo, de malas, de roupas e demais itens que não são importantes neste momento para a investigação. A Polícia Civil, que está atuando por aqui, está trabalhando na retirada de itens pessoais e que tenham uma possível relevância para a investigação. Exemplo, celulares das vítimas. Esses celulares podem e vão ser retirados neste momento pela Polícia Civil, que está trabalhando aqui neste local. Agora há pouco nós tivemos um bate-papo, não chegou a ser uma entrevista coletiva, mas tivemos uma conversa aqui na frente do condomínio com o Osmir Aparecido Cruz, ele que é secretário de Segurança de Vinhedo, e também com o Eduardo Borges, representante da Associação dos Moradores, e eles nos disseram o seguinte. Olha, a Polícia Civil, então, está trabalhando neste caso, assim como a empresa seguradora, mas a atualização que a gente tem é que, ao todo, são quatro casas que foram atingidas. Uma delas, obviamente, é a casa que este avião caiu, e as outras três casas são casas vizinhas, paralelas, então, a essa chácara em si, onde o avião caiu, e que também, de uma forma ou outra, foram atingidas por partes deste avião no momento da explosão. Até o momento a gente não tinha recebido essa informação, porque, de acordo com os primeiros agentes que conversaram conosco aqui, nós tínhamos apenas essa residência atingida, mas, claro, não são danos graves, mas outras três casas também foram atingidas, é o que diz o Osmir Aparecido Cruz, secretário de Segurança de Vinhedo. Portanto, esse é o panorama geral por aqui, expectativa para que nós tenhamos ainda hoje a retirada oficial, a saída por aqui de alguns dos pertences, então, desses 62 ocupantes dessa aeronave da Voepass, que, infelizmente, faleceram na última sexta-feira, nesse trágico acidente que entra para uma parte triste da história do nosso país. Volto contigo, Tainá.